Aqui no Brasil, dois casos de suicídio de jovens estão sendo investigados. Um no Rio de Janeiro, aliás, um desses casos acontece no Rio de Janeiro. Três adolescentes que participaram desse maldito desafio da Baleia Azul prestaram depoimento à polícia. O jogo que circula na internet e em mensagem de celular desafia o participante a fazer coisas imbecis e até tirar a própria vida. Entenda a dinâmica desse jogo mortal na reportagem que a nossa colega fez, Cláudia Ramos fez lá no Rio de Janeiro. Acompanhe. As mangas compridas escondem as marcas. A adolescente de 15 anos chegou a cortar o braço, amando dos organizadores do jogo. O jogo só vai te fazer mal cada vez mais. E quando você ver, você já vai estar acabado. Ela e mais dois adolescentes contaram à polícia como funciona o desafio da Baleia Azul. Os participantes recebem convites pelas redes sociais ou por grupos de mensagens no celular. Depois tem que cumprir uma lista de 50 tarefas, que vão de automutilação ao suicídio. Vários casos estão sendo investigados no Brasil. Três mortes podem ter ligação com o jogo. Na madrugada desta quarta-feira, sete adolescentes deram entrada em postos de saúde de Curitiba depois de tentarem se matar. Em Laje, Santa Catarina, um garoto de 15 anos tentou o suicídio duas vezes. Ele está internado sob supervisão de psicólogos. Ele falou, mãe, eu estou num jogo e eu tenho que terminar, eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, eles vão vir me matar. As crianças e os adolescentes são os principais alvos dos organizadores do desafio da Baleia Azul. Se aproveita desse adolescente e dá a ele uma sensação de que ele está realmente adquirindo uma estrutura para que ele não se sinta inseguro, não se sinta com medo. Aqui no Rio, a polícia está fazendo cruzamento de dados e rondas na internet para descobrir outros participantes do jogo. Mais jovens já foram chamados a prestar depoimento. A delegada à frente das investigações também faz um apelo. Se notarem algum comportamento estranho do menor que procura a delegacia e que fiscaliza as redes sociais. As escolas, os professores, os amigos, os familiares, enfim. Todo mundo procura a delegacia para ajudar na investigação. A adolescente chegou a cumprir 15 desafios. Mas graças à intervenção da mãe, ela está viva para contar a história. Não é o fim da linha. Dá tempo de sair. O que eles falam é mentira. Você pode sair. Se eu sair, você também pode sair.